ensine seus filhos a orar um pai ou uma mãe que são bons católicos sabe que não podemos viver sem oração porque como dizem os santos que quem não reza dificilmente se salvo por isso devemos ensinar os filhos a rezar desde a sua tenra infância lembremos-nos que as decisões de hoje terão consequências amanhã se ensinarmos aos filhos como tratar familiarmente com Deus estaremos plantando cada semente que regada por eles dará bons frutos que serão colhidos na eternidade Santo Padre Pio ajudar em me a guiar meus filhos da lei do senhor e trilhar os caminhos da salvação Oi e você já tem celular uma foto do Padre Pio entronizada sua família já está sob sua proteção ligue para os telefones que aparecem na tela e peça a sua estampa benta e grátis e ela lhe será enviada pelo correio em nome do Padre Pio e da filha hora de respirar a santa que você sim ser o dado Jesus e Maria hoje esteja boa na nota a todos o